Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar uma dica de mais um produtinho baratinho lá da 25 de março A gente que usa muita maquiagem fica preocupada se a make vai durar o dia todo Se você vai fazer a make de manhã e no final da tarde, à noite, a make ainda vai estar no lugar Então por isso que eu comprei esse produtinho pra vir testar e indicar pra vocês Tô usando já faz um tempinho e hoje eu já posso passar minhas considerações pra vocês O produtinho que eu tô falando é esse fixador de maquiagem aqui da Ruby Rose Que foi lançado há algumas semanas, tá? Olha, maravilhoso Gente, ele custou R$10,50 lá na loja Vita e Makeup Ele tem um sprayzinho aqui, a tampinha dele é removível bem fácil Mas ela fica bem preta, não vai abrir na bolsa, tá? Vamos ver aqui, tem 150ml, é uma embalagem toda pretinha, bem bonita E uma embalagem super geladinha Aqui na embalagem diz que ele é um fixador de maquiagem Permite fixação e durabilidade maior da sua make de forma leve e com secagem rápida Realmente, ele tem uma textura muito leve Quando você passa parece que você não passou nada Ele continua bem assim sequinho, não fica aquele pesado, lambuzado E a secagem é muito rápida, nem parece que você passou nada Aqui o modo de uso diz que é pra você agitar bem antes de usar Você tem que manter a 15cm do seu rosto E após finalizar a sua maquiagem, você fecha os olhos Não esquece de fechar o olho, menina, senão vai arder E você aplica em movimentos circulares e espera secar Então eu sei que vocês estão curiosos pra ver na prática Então vamos aplicar aqui juntinhas Vou virar um pouquinho de lado, ó A gente agita pra misturar bem o produto Fecha os olhos e a boca também, não vai esquecer a boca aberta E movimentos circulares a 15cm Vamos lá Gente, que cheirinho bom, cara É muito gostoso É que a gente sempre assusta quando leva um jato no rosto, né Mas ele tem um jato seco Ele não vem em nenhuma partícula tipo de aguinha, sabe É um jato seco mesmo como se fosse... Ai meu Deus, eu não sei explicar, gente É como se fosse um jato seco Tipo um spray seco de cabelo, não sei Não fica um molhadinho É um... tipo desodorante Tipo desodorante aerosol que sai bem sequinho E você sente aquela nuvem abraçando sua pele, sabe É muito gostoso O cheirinho assim é sensacional É bem gostoso Não é aquele cheiro de aerosol que sufoca, gente, tá Aí eu sei que vai ter alguém que vai perguntar Mas e a camada de ozônio, Mariana? Aerosol faz mal pra camada de ozônio Aqui na embalagem tá escrito que é inofensível a camada de ozônio Então eu uso mais tranquila Porque eu também fico preocupada em ficar usando o que faz mal assim no meio ambiente Não que eu deixe de usar tudo, mas algumas coisas eu evito Aqui também diz que não contém CFC, tá E gente, não pode guardar temperaturas maiores de 50 graus Celsius Então toma cuidado pra não deixar exposto onde bate sol, tá Pra você não perder o seu produto Caso caia no seu olho ou entre na sua boca Só você lavar com água em abundância Que depois de um tempinho você vai ficar ok Se lógico der alguma alergia, alguma reação Vai no médico, vai no dermatologista, vai no pronto-socorro Pra ver, tá Tanto na pele quanto nos olhos Eu não tive nenhum tipo de reação Nem alérgica por conta do cheiro Nem na pele por conta do contato com o produto Então pra mim não teve o menor problema Agora você deve estar se perguntando Mariana, mas vale a pena investir? Protege a pele? Protege a maquiagem? Como é que é isso? Gente, eu acho que valeu sim Porque é um fixador de maquiagem muito baratinho Geralmente fixador de maquiagem é bem caro Esse aqui custou R$10,50 Tipo, bem, bem, bem baratinho E vem R$150,00 de produto que dura bastante Que você vai usar ali uma vez no dia E vai ficar a pele bem sequinha Realmente ajuda a manter Eu que tenho pele oleosa Preciso usar alguns artifícios, né Usar uma água micelar antes da Make Usar um fixador depois Pra gente estar tentando selar essa pele o máximo possível Pra não ficar cheia de brilho O único brilho que a gente quer na pele É, minha amiga, do iluminador Brilho de oleosidade a gente não quer não Então pra mim é um ótimo custo-benefício Eu espero muito que vocês tenham gostado Me conta aqui embaixo se você já usou Se você tem curiosidade em usar O que você achou do preço? Você achou R$10,50 um preço ok Pela quantidade de produto? Você achou que tá caro? Você achou que tá barato? O que você achou? Me conta aqui embaixo, tá? Eu vou ficando por aqui Beijo! Tchau! Tchau!